MÚSICA 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 Sabe aquelas receitas, gente, que só de você ver já dá vontade de entrar na tela da TV pra comer junto com a pessoa? Esse foi o caso dessa costela. Então, como tinham ingredientes muito específicos como melado de cana de açúcar, shoyu que a gente não tinha em casa, a gente teve que buscar páprica e utilizava cerveja também. Então, a gente não conhece muito de cerveja, não sabia qual que era ideal. Tive que voltar várias vezes no vídeo pra ver qual que era. Encontrando, a gente obteve sucesso nessa nossa missão de supermercado. Então, numa primeira fase do preparo, você pega a costela, coloca em uma forma, a gente usou essa forma de alumínio, passa sal, pimenta do reino, leva pra geladeira, perdão, e deixa marinando por 24 horas. Isso mesmo, são 24 horas pra que o sal desça pra dentro de toda essa carne, né? Pra que ela fique toda ali com saborzinho. Depois dessas 24 horas, você pega a sua costela, passa um pouquinho do melado de cana de açúcar misturado com o molho shoyu, passa por cima da costela, polvilha páprica defumada pra ficar com essa camada belíssima, como tá mostrando aí no vídeo. Aí, ainda nesse refratário, você vai cortar uma cebola em quatro partes, coloca aí, corta uma cabeça de alho, sim, uma cabeça de alho inteira, também vai colocar aí dentro dessa forma. E o próximo passo é a tão esperada cerveja, que nesse caso, o Tiago usou a boêmia, e nós fizemos questão de seguir exatamente, né, como na receita original. Então, a gente vai colocar aí a cerveja, né, por toda aí a forma, são duas latinhas de cerveja, e em seguida, vem o caldo de carne. Como nós não temos, né, a preparação do caldo de carne, que seria feito realmente no restaurante, com a carne mesmo e tal, a gente deu uma improvisada nessa parte, com um caldo, o caldo de costela. Na verdade, eu coloquei dois caldos de costela em mais ou menos 800 ml de água, porque a nossa costela, ela era muito grande, né? Então, eu imagino que ela precisava de um pouco mais de umidade. Então, a gente fez dessa forma. Foi o caldo de costela mesmo que a gente compra no supermercado dissolvido. O próximo passo foi levar essa costela para o forno. E aí, no forno, dessa forma, né, completamente exposta, ela vai ficar em temperatura alta por uma hora. Exatamente uma hora, pra que essa parte de cima fique douradinha, e aí ela vai passar um tempo maior, né, depois no forno. Enquanto a nossa costela passava longas horas, né, a nossa, a do Tiago Castanho, na verdade, passou seis horas no forno. A nossa, como era bem maior, passou oito horas no forno. Então, eu decidi fazer, quando tava próximo já, né, dela ficar pronta, um purê. Porque lá no vídeo dele, ele dá a opção de você fazer um angu, sugere, né, que se faça um purê também. Porque diz que o ideal é que essa carne acompanhe algo que seja mais neutro. Então, eu fiz um purê, um super purê de batata, com queijo, parmesão, com manteiga. Nossa, esse purê ficou delicioso. E fica assim, com um aspecto de aligor, né, porque fica dando aquela liga do queijo. Então, eu fiz esse purêzinho, depois eu fiz até uma saladinha também, pra acompanhar. Então, ficou assim, nosso purê maravilhoso. Pessoal, faltam exatamente uma hora, pra nossa carninha ficar pronta. Ela tá toda já bem macia, bem suculenta. Só que acumulou bastante líquido, né. A nossa costela, ela era bem gorda. Então, eu imagino que é por conta da gordura mesmo que liberou. Aí, eu tirei, né, o excesso. Vou deixar por mais uma hora, que é o tempo restante. Mas, pelo menos, ela já tá mais reduzida. Esse molho tá uma delícia. Eu já experimentei, tá perfeito. Aí, eu só vou... Coloquei aqui no fogo, pra acelerar esse processo. Porque a carne já tá bem macia, né. Tá desfiando aqui. E aí, eu vou colocar o papel alumínio agora, novamente. Vou voltar pro forno. E vou colocar esse líquido aqui, pra reduzir. Mas, olha que linda. Gente do céu, esse aqui tá muito saboroso. Tá muito maravilhoso. E eu até imaginava que tinha dado uma tostadinha, mas é por conta do melaço, né, de cana. Por isso que ela ficou assim, tá. Mas, tá perfeita. Pessoal, então, esse caldo com a cebola, o alho, né, que tinha ali na lateral da forma, eu peguei tudo, passei aí pela peneira, como vocês bem estão vendo. E decidi ali, fazer um molho, né, reduzir. Da mesma forma que o Tiago faz lá na receita dele. Inclusive, a receita tá no link aqui embaixo, tá. A gente tá experimentando fazer aqui em casa, mas a receita original é do Tiago Castanho. E quem quiser fazer em casa, eu peço até que acompanhe por lá. Que tem todos os detalhes, tem todas as medidas da receita. Então, aqui eu tô mostrando a nossa experiência aqui em casa, como foi reproduzir essa receita. Então, aconteceu da forma como eu tô mostrando aí, né. Passei tudo pela peneira, pra que a gente não perdesse absolutamente nada, né, de sabor aí. Porque aí tem uma mistura de temperos da carne, do caldo, enfim, tá uma delícia. Tchau, tchau. Pessoal, receita pronta, finalizadíssima. Fica com essa crosta aqui. Não é queimada, pode acreditar em mim. É a crosta que foi feita com melado de cana de açúcar, mais a páprica. E olha só que maravilhosa essa costela. Já a gente vai cortar e eu mostro pra vocês. Esse era o meu objetivo, mas não deu tempo. Porque, na verdade, tava todo mundo com fome já e todo mundo aguardando, ansioso por essa costela. Gente, esse foi o meu prato, que ficou delicioso, maravilhoso. Com certeza vai ser uma receita que a gente vai reproduzir mais vezes. E eu espero que vocês experimentem fazer aí na casa de vocês também. Nossa, gente, que delícia. Sério, só façam essa receita. E o purê fica maravilhoso com parmesão, tá? Façam aí também. As minhas impressões finais é de que vale super a pena fazer essa receita. Não tem como comer só uma vez. Eu comi e repeti. E é o tipo da receita que é pra você fazer pra família inteira. Porque rende muito. Meu Deus, gente. É muito boa essa receita. O Thiago Castanho arrasou, tá? Parabéns. O Thiago Castanho arrasou, tá? 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 O Thiago Castanho arrasou, tá?